Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero fazer um resumo sobre a história do Rodrigo Góes. O Rodrigo tem um site que se chama Arrematada, onde ele ensina como as pessoas podem usar leilões extrajudiciais, leilões da caixa mais especificamente, para poder fazer bons investimentos em imóveis. E eu fiz uma entrevista com ele recentemente e eu achei legal fazer esse vídeo aqui agora para poder contar um pouco mais dos detalhes da história e dos investimentos que o Rodrigo fez. Então, se você tiver interesse em se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu sugiro fortemente que você vá lá e conheça o site do Rodrigo, conheça o canal que o Rodrigo tem aqui no YouTube. Mas, nesse vídeo de hoje, então, eu vou contar um pouquinho mais da história do Rodrigo e um pouco mais dos detalhes dos investimentos que ele fez. Mas, então tá, vem comigo que eu vou usar o meu áudio e alguns slides para poder contar essa história. Então é isso, vem comigo! Olá, então estamos aqui com os meus slides e eu começo contando a história do Rodrigo e essa parte que ele começa a investir em imóveis e começa a investir em imóveis em leilões extrajudiciais. Essa jornada do Rodrigo, ela começa lá em 2012, quando ele começou a buscar informações sobre investimentos, começou a buscar alternativas para poder investir o dinheiro. Então o Rodrigo, ele é formado em jornalismo e ele trabalhava antigamente na Globo, na Globo lá de Recife. E o Rodrigo conta, nessa entrevista e também no que eu consegui perceber da história dele, que ele tinha um carro lá por 2014. Então, entre 2012 e 2014, o Rodrigo, ele foi se organizando, foi se planejando para fazer um investimento e, ao mesmo tempo, ele foi aprendendo sobre leilões, sobre leilões extrajudiciais, porque ele descobriu que os leilões poderiam ser uma excelente forma de se fazer um investimento. E daí, lá em 2014, ele tinha um carro e ele resolveu vender esse carro para poder fazer esse primeiro investimento dele. E aí, o Rodrigo conta que ele foi em vários leilões, ele foi em várias concorrências públicas também e tentou comprar vários imóveis durante esse período de 2012 a 2014. Mas, ou a oportunidade não era tão boa, ou outras pessoas davam lances maiores do que o dele. Então, teve várias situações onde ele não conseguiu comprar um imóvel. Ele foi aí, ele teve aí algumas dificuldades em relação a conseguir fazer a primeira compra. Mas aí, a primeira compra realmente aconteceu através de uma concorrência pública. E se você não sabe o que é uma concorrência pública, a concorrência pública, ela é um mecanismo que alguns bancos usam para poder vender os imóveis que eles retomam das pessoas que não conseguiram pagar um financiamento. Então, a Caixa e outros bancos, elas usam ou o leilão extrajudicial ou a concorrência pública para fazer essa venda. E aí, o Rodrigo conseguiu comprar, então, esse imóvel através dessa concorrência pública. E o que ele fez? Ele deu uma entrada nesse imóvel de 15.500 reais. Então, ele tinha esse capital para dar de entrada. E, como esse imóvel estava sendo vendido pela Caixa Econômica Federal, o Rodrigo poderia pegar, então, um financiamento ou poderia pegar um empréstimo para poder comprar o restante do imóvel. E, no caso do Rodrigo, ele pegou 135 mil reais emprestado através de um financiamento da Caixa para poder fazer esse investimento. Então, no final, o Rodrigo pagou 150,5 mil reais. Sendo que, nas pesquisas dele, ele conseguiu verificar e analisar que o valor de mercado do imóvel era de 250 mil reais. Claro que, naquela região, outras pessoas estavam vendendo imóveis semelhantes ao que o Rodrigo tinha comprado por 300 mil, por 350 mil. Mas, uma coisa é o valor de oferta e outra coisa é o valor de fato, que é o valor de mercado. Então, o Rodrigo analisou que o valor de mercado mesmo era de aproximadamente 250 mil lá em 2014. E o que aconteceu foi que esse primeiro investimento, o Rodrigo, ele foi uma vitória para ele, porque ele teve aí um excelente aprendizado nesse processo, mas também foi uma derrota, se assim podemos dizer. Porque o Rodrigo, ele não tinha nenhuma experiência prática de fazer esse tipo de investimento. Então, ele era um jornalista, ele trabalhava na Rede Globo e, nesse investimento, por mais que ele tivesse conseguido comprar esse imóvel com um excelente desconto, conseguiu comprar com apenas 15 mil reais de entrada e conseguiu financiar o restante e conseguiu comprar com praticamente 100 mil reais de desconto. O que aconteceu foi que, logo depois, veio a crise aqui no Brasil e aí, esse imóvel que valia 250 mil, com o tempo, o Rodrigo percebeu que ele não conseguiu vender rapidamente o imóvel. Então, ele conta que ele teve várias dificuldades em relação a custos extras que o imóvel teve e também em relação ao valor de venda que ele poderia vender esse imóvel. Então, basicamente, logo depois que ele comprou o imóvel, ele estava com férias marcadas e aí ele saiu de férias e contratou um assessor para fazer a desocupação do imóvel. Então, o imóvel estava ocupado e esse assessor ajudou o Rodrigo a fazer essa desocupação, mas o Rodrigo teve aí um custo extra de 8 mil reais com esse assessor. Ele também teve custo extra com o ITBI e com o registro do imóvel que deu aproximadamente 5 mil reais. Depois, o Rodrigo teve custo extra com uma reforma que foi de aproximadamente 12 mil reais, mas ele percebeu que, na verdade, ele só precisaria ter gasto 4 mil reais nessa reforma, porque logo depois, logo depois não, um ano depois que ele comprou esse imóvel e fez essa reforma, demorou um ano para ele fazer essa venda, mas ele percebeu que o comprador, ele quis trocar o piso do imóvel. Então, o Rodrigo percebeu que ele nem precisaria ter trocado o piso. O Rodrigo fez várias reformas, mas ele não precisava ter feito tanto de reforma e ter gasto tanto. E, por fim, tem também o gasto com os juros do financiamento, que o Rodrigo não tinha planejado muito bem e que custou para ele, durante esse ano que demorou para ele fazer a venda, custou 17 mil reais só em juros do financiamento. E, em vez dele vender esse imóvel por 250 mil, ele acabou vendendo esse imóvel por 205 mil reais. Bom, o lucro que o Rodrigo esperava ter de aproximadamente 80 mil reais nesse negócio ficou menor do que 5 mil reais. Mas o que acontece é que, mesmo o Rodrigo não ganhando todo o lucro que ele esperava ter nesse negócio, o que aconteceu foi que ele ganhou muita, mas muita experiência, muito, mas muito aprendizado. Então, ele percebeu que, por mais que o lucro não tenha sido grande e, mesmo que ele tivesse um pouquinho de prejuízo nesse negócio, ele ainda tinha ganhado algo que é mais importante do que o dinheiro, que é o aprendizado que você pode ter com isso. Nesse processo, o Rodrigo acabou pedindo demissão da onde ele trabalhava e começou a viver de compra e venda de imóveis em leilão. Então, depois desse primeiro aprendizado, depois desse primeiro investimento que o Rodrigo fez, ele fez uma outra operação, aonde ele conseguiu comprar dois imóveis, duas casas, numa região diferente, numa cidade do interior, lá do estado onde ele mora, e ele comprou essas duas casas pelo valor de 23,5 mil reais, sendo que esse foi o custo inicial que o Rodrigo teve. Mas, claro, que nem você já percebeu o que eu já te contei nessa história do Rodrigo, existem vários outros custos que precisam entrar nessa análise e nesse planejamento. Então, no final, o Rodrigo teve um custo de aproximadamente 30 mil reais para o primeiro imóvel e aproximadamente 35 mil reais no segundo imóvel, sendo que ele já vendeu cada um desses imóveis por 80 mil reais. Ou seja, nessa segunda operação que o Rodrigo fez ao comprar essas duas casas, ele teve um gasto total, um custo total de 65 mil e está recebendo cerca de 160 mil nesse negócio. Então, olha que interessante. No primeiro investimento que o Rodrigo fez, ele não teve quase nada de lucro, ele teve apenas 5 mil reais de lucro, mas no segundo investimento dele, ele conseguiu dobrar praticamente, ele conseguiu, na verdade, mais do que dobrar o capital que ele tinha. Então, nesse processo, o Rodrigo percebeu que ele tinha muita experiência e também tinha aprendido muito e ele resolveu pegar esse conhecimento dele e resolveu começar a dividir com as pessoas. E aí surgiu a ideia de fazer um site que se chama Arrematada, que eu já dei uma olhada, é um site bem interessante, com várias dicas para você que quer se aprofundar nessa área de investimentos em leilões de imóveis, leilões de imóveis de forma extrajudicial. E, além disso, o Rodrigo também tirou o Cresci, ele também se tornou um corretor de imóveis. Então, ele ajuda, hoje em dia, outras pessoas a fazerem investimentos lá na região dele, ou ainda, ele ajuda as pessoas que querem comprar uma casa própria a encontrar esse imóvel ideal. Mas é isso, então, pessoal. Essa aqui foi um pouco da história do Rodrigo. Uma das coisas bem interessantes na história do Rodrigo é que ele se planejou bastante e que, por mais que ele tenha planejado, por mais que ele tenha tentado descobrir todos os riscos de investir em leilões, ainda assim, não evitou que ele cometesse alguns erros no início. Mas o importante é que, é você entender que você vai cometer erros independente do quanto que você se planeja. É importante, sim, se planejar muito para poder fazer o melhor investimento possível e conseguir minimizar ao máximo os riscos? Sim, é importante. Mas tão importante quanto isso é você perceber que feito é melhor que perfeito. Que, muitas vezes, a gente fica horas e horas e dias e dias e meses e meses se planejando, mas a gente nunca vai lá e dá o primeiro passo. Nunca vai lá e se arrisca um pouco mais. O Rodrigo esteve disposto a se arriscar. O Rodrigo esteve disposto a fazer esse investimento e errar e aprender. E aí, no segundo investimento que ele fez, ele conseguiu ter um lucro muito, mas muito maior. E isso, com certeza, esse lucro que ele teve no segundo investimento, com certeza, aconteceu porque ele esteve disposto a fazer o primeiro e esteve disposto a errar bastante no primeiro. Outra coisa que eu vou mencionar aqui é que nesse primeiro investimento do Rodrigo aconteceram vários problemas. O mercado deu uma baixada, ele teve que vender o imóvel por um valor bem mais baixo do que ele queria vender originalmente. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui é que o Rodrigo saiu nesse primeiro negócio com um lucro ainda. e isso só aconteceu porque ele conseguiu comprar esse imóvel por um excelente valor. E aí vem aquela velha estratégia que eu repito várias e várias vezes aqui no canal, que é você consegue o lucro de um investimento quando você compra ele e não quando você vende. Tem muitas pessoas que querem fazer um investimento e focam muito na valorização dos imóveis. Eu não gosto tanto de usar essa estratégia da valorização porque você fica muito dependente do mercado. O Rodrigo usou a estratégia de comprar imóveis abaixo do valor de mercado e ele fez isso através dos leilões. Os leilões são sim uma excelente forma de se fazer isso. Mas existem outras formas. Você pode encontrar, por exemplo, uma barganha, você pode encontrar, por exemplo, uma boa oportunidade e também conseguir comprar esse imóvel por menos do que vale. Mas eu quero deixar bem claro é que mesmo o mercado caindo, mesmo esse imóvel do Rodrigo tendo uma desvalorização ou o Rodrigo precisando dar um excelente desconto para poder fazer essa venda, ele ainda assim teve lucro e ele ainda assim conseguiu ter um lucro mesmo tendo custos extras, mesmo cometendo alguns erros, ele ainda teve um lucro porque ele conseguiu comprar esse imóvel com um excelente desconto. Bom, pessoal, mas então é isso. Esse aqui foi o meu vídeo de hoje, essa aqui foi a minha história de hoje. Eu resolvi fazer ele para poder te mostrar um pouco mais os detalhes dos números do negócio que o Rodrigo fez e eu sugiro fortemente que você assista a entrevista que a gente fez junto. Eu sugiro fortemente que você vá lá no site dele, no arrematada.com.br para você se aprofundar nessa área de leilões extrajudiciais. Mas então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a sua participação aqui nesse vídeo. Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Curte o vídeo se você gostou. Descurte o vídeo se você não gostou. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!